Bom dia, beleza galera? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Tudo de boa, tudo tranquilo? Tudo ótimo, tudo legal? Falamos aqui diretamente de Manaus, quem vos fala é Herbert Motovlog Quero agradecer a todos aí por... Por tudo aí que vocês têm feito aí, obrigado aí pelo apoio aí no... No meu canal, no nosso canal, né? Galera, hoje eu tô de BIS 125 Acho que é 125 Não sei, eu não conheço essas motos aqui não Confesso a vocês que estão um pouco nervosos Que eu já errei a marcha aqui umas três vezes Que teve um momento que era pra passar a marcha Que a marcha dela entrou tudo pra baixo Quando eu quero passar a marcha, às vezes eu dou um toque pra cima e a bicha reduz E... Mas é bem legal, né? Bem macia Assim, a posição dirigida dela é diferente Segunda vez que eu ando de BIS A última vez que eu andei de BIS eu sofri um acidente Justamente porque a moto não tem embreagem E aí eu acabei... Batendo Bati na traseira do carro Porque eu fui... Ao invés de apertar a embreagem e fazer aquele... Tipo aquele corte de... Né? Apertei na embreagem Quando eu vi que me tinha embreagem e acelerei a moto foi E essa daqui ela tá quebrada aqui no negócio do conômetro Parece que ela tá marcando 80 Eu acho Eu acho que é isso Né? Essa moto aqui é do meu amigo Thiago Mandar um salve pro Thiago Beleza, meu brother? Ó os homens, espera eu passar, meu querido Espera eu passar Estamos aqui na Avenida das Toas, né? E... Vamos lá, vamos ver o que que dá Eu vou levar essa moto ali pra vistoria Pra fazer o licenciamento dessa moto, né? Pra pagar a IPVA Licenciamento anual dela Né? E... E vamos, vamos, vamos que vamos, né, cara? Motinha bem Confortável Em parte Olha que eu... Deixa eu ver A telha tá piscando Eu tô meio preocupado Não vou mentir não Sei lá Eu acho que tô achando estranho Faz tempo que eu ando nessa moto Uma moto assim, né? Faz tempo A gente tem medo até de acelerar Até a forma de botar o pé ali É complicado que tem esse negócio Desse pedal aqui De partida Mas vamos lá, vamos lá Tamo de bis, galera Bis 125 Ah, eu acho que ela tá 80 aqui, mano Ah, vamos lá Vai que ela chega aos 100 Ah, galera Deixa eu falar Não tem freio dianteiro Meu Deus do céu Misericórdia, Jesus amado Fica aí, tio Pelo amor de Deus A moto não tem freio Dianteiro Vamos na fé, né, cara Vamos na fé em Deus aí Vamos pegar a direita aqui Que é pra ficar de boa Nem dei seta, viu? Reclamo tanto pro pessoal Vindo dar seta Não dei seta Vamos aqui de boa Vamos passando aqui do lado Do condomínio Efigênio de Sales Lado não Aqui é atrás do condomínio Efigênio de Sales, né? Que é os fundos do condomínio Efigênio de Sales Aí onde só mora os fracos O senador do estado mora aí Uns pessoalzinhos um pouco fraquinhos, né? Meu Deus do céu Dá, dá Obrigado É, galera Pensa que é fácil andar de bicho É perigoso E as vezes eu quero passar marcha E não tem mais marcha pra passar Porque isso é quatro marcha E a gente vai embora Desculpa aí Bom, enquanto o trânsito tá de boa Tá tranquilo Dá pra rodar legal Meu medo é Meu medo é quando eu passar O garrafamento de novo Cai E aí, meu irmão Como é que vai ser? O que eu percebi Quando a gente segura a marcha aqui Ela aciona Uma espécie de embreagem Tipo Como se fosse aqui, né? Apertou aqui Ai, ó Essa embreagem, né? Agora a gente Eu, pa, viu? Eu tava segurando a moto A embreagem A No pé Sei lá Aí a moto não foi Agora uma coisa certa Ela é bem Flexível, assim, ó Caralho Meu Deus do céu Mas não tem freio dianteiro Ai, Jesus amado Vamos lá Vamos lá Opa Esqueci daqui Não pode esquecer daqui Encelera, Rubinho Vamos entrar aqui no Aleixo agora É, véi Bis Tamo de bis Bis Eu acho que é 125 Bom Aqui não fala, cara Deixa eu ir É, aqui não fala Mas eu acho que é 125 Não pode ser 150 110, não 100 Sei lá Não, né? É 125 Fica aí, tio É, galera Vamos levar a moto Pra fazer a vistoria ali Aí de lá a gente volta Tá de boa? Então é isso aí, galera Quero agradecer aí a todos vocês Obrigado aí pelo apoio que vocês me deram no último vídeo Valeu mesmo pela força Quero que Deus abençoe cada um de vocês Né, Davizão? Fica com o papai do céu aí, meu querido Um dia a gente vai se encontrar Obrigado por todos aí Obrigado por tudo Peço que Deus abençoe cada um de vocês Muito obrigado mesmo Fiquem todos na paz, galera Muito obrigado Bisona Show de bola Tamo junto, rapaziada Abraço